E ae galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Factorial E bem galera, é o seguinte, no último episódio a gente automatizou aqui agora a nossa querida produção Desse negocinho aqui, que é o Kit Científico 1 Então, o que a gente está precisando agora? Bem, a tendência agora é a gente começar a utilizar bastante esse, que é o 2, Kit Científico 2 Só que, para fazer ele, eu já mostrei para vocês, é bem mais complexo do que esse, por quê? Primeiramente a gente vai ter que fazer uma cadeia de produção para esteiras, depois para o incessor Para depois fazer ele e depois mandar para o laboratório Mas enfim, esse é o nosso objetivo, certo? A gente tem que fazer justamente isso aí, vamos tentar automatizar essa produção de Kit Científico 2 Porque ele demora muito para fazer na mão, tá ligado? Se você for fazer na mão, olha o tanto que demora, meu amigo Olha para fazer um, um Kit Científico 2 E a tecnologia desse jogo é uma coisa base Tipo, sem ela você não consegue ir longe, tá? É tudo, tipo, para você conseguir ir mais longe Novos meios de exploração e de logística Cara, você precisa dessa porcaria Então enfim, deixa eu tirar essa madeira em guia Então enfim, vamos lá Vamos começar a pensar o que a gente precisa de fazer Bem, esteiras, vamos lá A coisa mais simples, né? Esteira A esteira para fazer eu preciso de uma placa de ferro e uma enganagem de ferro A enganagem de ferro a gente já tem produção Placa de ferro a gente já tem produção Então fechou, a gente já tem as duas Tá, acabou de fazer uma pesquisa Ok O que mais tem para fazer? Tem isso aqui Que libera a máquina de montagem 2 Que é interessante É interessante Será que eu faço ela ou faço outra? Eu vou fazer ela mesmo Outra coisa também, deixa eu dar uma olhada aqui no inserçor, né? Ele precisa... Ah, eu vou precisar do negócio de montagem 2 lá Porque isso aqui tem 3 ingredientes É o circuito, engrenagem e placa O outro aqui que eu estou utilizando só cabe 2 itens, né? Então beleza, vamos pensar aqui, galera A gente tem engrenagem E a gente tem placa E a placa já está até aqui já, né? Então, na real Para ficar bem simples A gente já coloca aqui, ó Tá? Pronto, tá aí A gente já consegue pegar a plaquinha isso aqui É... Lembrando Tudo aqui que eu fizer Está suscetível a mudança no futuro, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma noção Nesse jogo aqui você vai fazer isso direto, galera Criar e apagar É a coisa que você mais vai fazer, velho Você vai botar, vai tirar, vai colocar de novo Toda hora Toda hora Sem brincadeira Ahn... Enfim Então a gente tem esses dois negocinhos aqui Só que não adianta muita coisa, na real O pior desses ataques É isso que vai agarrar Isso que vai ser foda, mano Tá de boa, tá de boa Eu vou ter que confiar Nos meus... Nas minhas turrets, mano Sem brincadeira Vou ter que confiar nelas Porque agora vai ser um momento bem... Bem complicadinho Ahn... Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer Não, eu vou tirar esse trem daqui, velho Eu não vou fazer aqui, não Eu vou fazer tipo num lugar separado, tá? Então tá, como é que eu vou fazer? Bem... Ahn... Deixa eu pensar aqui direitinho Acho que eu já sei como é que eu vou fazer Saca só Criar um túnel aqui Criar um túnel aqui Aqui, ó lá Os caras tão me atacando lá Mas eu vou confiar naquela porra, velho Ahn... O foda é só esse negócio de cobre, velho Então como é que eu vou fazer pra separar O bagulho ali do cobre, né? A engrenagem do cobre Eu posso fazer um inserção inteligente Certo? Vocês vão ver como é que funciona o inserção inteligente O inserção inteligente, galera Funciona da seguinte maneira Você coloca ele aqui E você pode colocar Que itens ele vai transportar Então ele meio que detecta o item que tá chegando E só vai transportar aquilo que você tá deixando passar Então, por exemplo Eu quero que só a engrenagem de ferro passe E além disso ele é bem rápido Ahn... Então a gente vem aqui, ó Puf, pronto Só a engrenagem de ferro vai passar, entendeu? Então isso acaba filtrando as coisas pra gente Certo? Então, enfim Vamos construir aqui, ó Muito bonitinho Então temos engrenagens de ferro Temos placas de ferro Beleza Então a gente tem as duas coisas que a gente precisa Pra fazer a jossa do bagulho aqui, né? E pra simplificar um pouco as coisas aqui Deixa eu até construir mais esse negocinho aqui Que eu tô precisando Eu vou... Fazer assim, ó Construir o bagulho aqui E aqui, pronto Agora a gente tem as duas coisas numa mesma esteira Eu sempre vou tentar fazer isso, tá? Colocar os dois produtos na mesma esteira Ok? Ah, inclusive... Ah, na verdade eu fiz burrado aqui, né? Ao invés de fazer um bagulho viajado desse aqui Eu posso fazer direto Pronto Mais easy, né? Pronto Então agora aqui a gente tem engrenagem E plaquinhas de ferro Acabou Ahn... Então agora a gente vai colocar aqui os nossos bagulhinhos aqui, né? De construção Na verdade pra me economizar espaço Eu vou até colocar aqui um pouco mais pra cima E... E agora é só colocar os insersores Que já era Beleza Só que a gente tem que pegar Além disso aqui A gente tem que ter um local pra sair em produção, né? Obviamente Então... Ah, que bosta, velho Tem esse bagulho aqui, mano E o pior é que eu não sei como é que eu explodo essa porra aqui Porque não tem como, velho Tá ligado? Que merda Eu sei que tem como explodir Mas depende da arma, velho Eu acho que as que eu tenho aqui Não rola não Falando nisso Deixa eu dar uma olhada aqui, velho Vamos nos controles Deixa eu ver aqui Eu não lembro, velho Não lembro se deve me atacar, tá ligado? Atacar manualmente Mas eu acho que tem como sim Ó, atirar não Eu não quero... Ah, atirar no alvo selecionado C Opa! Caralho, onde eles estão vindo? Caramba Chegaram por ali, mano Aí, ó Tem como sim Então, maravilha Só segurar o C aqui Apesar de ser nada eficiente Mas dá pra atirar Beleza Ahn... Então a gente vai pegar aqui uma esteira Passar aqui Isso me preocupa, velho Eles vieram daqui, mano Tem nada definido do lado de cá Ahn... E vamos colocar Pra tirar a produção do lado de cá Pronto Então, a gente tem aqui duas coisinhas Que já vão começar a produzir esteiras pra gente Então a parte de esteira tá resolvida A gente vai ter a produção de esteira aqui funcionando Ok Agora vem a parte um pouco mais complicada da situação, né? Que é a porcariazinha do... É... Do insersor Certo? E... Na verdade, essa produção aqui de esteira vai até me ajudar Vou ser bem sincero Porque... Com ela Mano, eu acho que eu vou construir uns insersores rápidos aqui, velho Vou ser bem sincero Porque... Esses insersores aqui, eles estão muito lentos, tá ligado? Dá pra mim aumentar a eficiência daquela porcaria ali Ahn... Enfim, a gente acabou de fazer o bagulho lá Que libera a máquina de montagem 2 Que a gente vai precisar, né? Mano... Esse bagulho aqui aumenta a velocidade de tiro da espingarda Eu quero ver isso aqui, ó Isso mesmo Que aumenta a velocidade de tiro da esmetralhadora Deixa eu esperar aqui fazer esse insersor rápido Porque... A gente só substitui aqui Aumenta a eficiência Isso aqui vem me ajudar pra um monte de coisa, né? Não é só pra fazer o bagulho Tipo, eu posso vir aqui e pegar essa estrela também Que eu vou usar, né? Então, tipo assim Acaba ajudando bastante Aê, maravilha Pronto Vou botar aqui Pronto, ó Agora não vai faltar não, fião Agora o bagulho aqui vai ficar só lotado, véi Olha o tanto que já produziu Olha o tanto, véi Mas enfim Na verdade, eu acho que eu vou até que... Eu vou ter que fazer isso aqui, ó Pra acelerar a retirada de produto Porque acelerando a retirada de produto Eu consigo colocar mais rápido Com certeza, aí, ó Nossa, a produção aqui ficou muito mais rápida, véi Olha isso Dois bagulhinhos Então tá conseguindo construir muita coisa, né? Tipo, tá mais que o dobro da produção antiga Só pra uma mudança básica Isso é uma coisa que tem muito nesse jogo, né? É, que eu tava falando com vocês, mano Logística, logística Beleza, então esteira a gente tem Tá Agora a gente precisa fazer a porcaria do insersor Só que o insersor é um pouquinho mais complexo do que aquilo ali Por quê? Porque o insersor, além de precisar da placa de ferro e da engrenagem Precisa de circuito eletrônico Então eu vou precisar de outra linha de produção Só pra circuito eletrônico Então vamos lá Circuito eletrônico Pra eu fazer circuito eletrônico Eu preciso de placa de ferro e cobre Né? Cabo de cobre Então... Nossa, cabo de cobre Eu preciso de... Nossa, meu Deus Mas enfim Dá pra fazer, tá? Não vai ser tão complicado Por quê? Saca só Saca só na magia, moleque A gente vai pegar esse esqueminha aqui E vamos construir Deixa eu construir um monte aqui já da vez, véi Vou ficar pegando toda hora esse esqueminha Tá foda, véi, mano Tá acabando as minhas plaquinhas de ferro aqui, véi Tem que pegar um bocado Deixa eu... Vim aqui, ó Puf, tipo... Eita, porra Eu quero pegar a engrenagem Só plaquinha de ferro Inclusive... Verdade Deixa eu construir mais um desses insensores rápidos aqui Que eles vão me ajudar até aqui Tá? Eles podem me ajudar até aqui Porque você pode ver que vai acumulando um monte de placa Tá vendo? Olha o tanto de placa que tá acumulado aqui nessas porcaria Então acaba ajudando a tirar mais rápido, né? Aumenta a eficiência no geral, mano Eita, porra Mas que desgracinto Eu preciso de colocar uma defesa aqui, mano Eu tenho, na verdade Eu posso colocar essa porra aqui Então eu vou colocar, ó Eles são toda hora atacando o... Essa torre balística, né, véi? Então... Vamos defender ela E... Aqui eu vou colocar... Não, 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 não Tá fazendo merda Prodezibala Preciso de bala Tá Então, beleza Ahn... Vamos colocar aqui pra retirar a produção um pouco mais rápido Pronto E não só isso Mas eu vou colocar aqui pra fazer mais insersores rápidos Beleza Aí, ó, pronto Agora aqui a gente tem Uma retirada mais rápida Então repõe a linha de produção mais rápida Tá vendo? Repõe bem mais rápido Depois também libera a esteira mais rápida Aí a coisa fica boa Beleza Eu vou até pegar essas outras esteiras aqui Que com certeza eu vou utilizar Bom que não garra a produção ali Então vamos lá Vamos construir aqui A nossa fábrica de cabos Certo? Cabos De... Mano Cancela isso aqui, por favor Deixa eu fazer os meus insersores primeiro aqui Porque eu vou precisar deles Beleza Aqui E aqui Eu vou construir só dos rápidos agora Olha, ó Mas só que o problema é que demora bem mais pra construir Mano, é mó chato, véi Enfim Aí a gente pega isso aqui E constrói aqui pra cima Beleza Só esperar agora terminar essa bodega aqui Que eu preciso desse insersor rápido Vou colocar aqui Aí pronto Já deixei pra construir vários ali Ok Então vamos lá Vamos conectar isso aqui A nossa rede elétrica Beleza Coloquei ali Agora a gente vai vir aqui Bonitinho Cadê? Cabos elétricos Cabos, 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 cabos Beleza Pronto Temos produção de cabo Prontinho Tá saindo cabo adoidado E... Na verdade eu acho que eu vou ter que aumentar essa produção de cabo depois Mas primeiramente Antes de eu aumentar a produção a níveis extraordinários Primeiramente eu vou construir as coisas pra depois pensar na expansão Vocês já estão vendo que eu tô fazendo as coisas aqui pra expandir, né? Tipo, eu já tô deixando espaço pra expandir a produção caso a gente necessite Além de que a gente pode aumentar a eficácia de produção também Não é só aumentar o número de fábrica Mas também a eficácia, né? Que nem vocês viram Então, enfim Eu vou pegar aqui essas estrelas de novo Que eu vou usar Passa tudo aí E também eu vou pegar um pouco aqui de engrenagem E placa de ferro Não tem problema não Vou pegar os dois Beleza Agora a gente tem cabo E a gente tem que fazer circuito Certo? Circuito A gente faz com placa de ferro e cabo de cobre Então a gente vai precisar dos dois Né? Então aí ó A coisa já começa a ficar um pouquinho mais complicada Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer Bem Existe uma maneira de eu tentar fazer a coisa ficar um pouco mais suave aqui, mano E inclusive eu preciso de expandir minha produção de ferro, mano Com certeza O problema é Eu não tenho forno mais rápido do que isso aqui, não Tenho? Não tenho, não Pra me liberar o forno mais rápido, cara Esse aqui, ó Eu preciso Aí, ó Tá vendo? Pra me liberar o forno elétrico Que é o forno mais rápido Eu preciso de 50 kit científico verde Construir isso na mão vai ser a tortura, véi Então Eu vou ter que fazer na mão mesmo aqui as fornalhas Assim, inclusive eu tenho pouquíssimas fornalhas Onde que tá minha pedra? Eita, porra Tá desconectada aqui Porque Aff, véi O bicho atacou de novo Você tá de brincadeira Ou eu não conectei Eu acho que eu não conectei mesmo, não Dirt Mas de qualquer forma Eu vou ter que aumentar a produção Onde que tá em pedra aqui, véi Eu não lembro, véi Onde que eu peguei minha pedra? Acho que foi lá na frente, véi Nossa, eu acho que nem tem pedra mais, moleque Meu Deus Tá Vou dar uma olhada Vou ver como é que vai ser aqui a situação Ok Os caras estão lá lutando lá Contra os alienzinhos Enquanto a gente vai procurar Pedra, né Onde tem pedra nessa jossa? Tô olhando aqui no mapa pra ver Onde que eu posso achar Pior que não tem aqui, véi Aqui, ferro Cobre Nossa, essa pedra só tem aqui, mano Você tá de brincadeira Muito longe, cara Muito, muito longe Vamos fazer o que, né É aonde que tem Enfim, pra agilizar o processo aqui Eu vou colocar umas As mineradoras aqui Daí eu coloco uma esteirinha aqui Passando nelas Certo Coisinha bonita E pronto Ixi Pior que não tem muita coisa não, né Pois é Não tem muito combustível, não Vou ter que dividir Bem pouquinho, vim de passagem Mais que eu preciso dessa pedra Eu preciso Então tem que render Tá Agora a gente coloca um bagulho desse aqui Coloca uma cachetinha Ah, eu não tenho energia Verdade Não tem energia Cara, eu tava ouvindo uns barulhinhos Eu tô com medo de usar nem atacar ali, mano O que provavelmente vai acontecer, na verdade É, véi Foda, mano Ô, seu puto Vambora Vai que chega Pronto Prontinho Agora aqui vai dar pra pegar bastante pedra Inclusive eu já peguei muita pedra Deixa funcionando aí, tá Não tem problema não Deixa essa porrinha aqui funcionando aí Tá de boa Deixa aí Enquanto tiver combustível, né Eu não vou construir as elétricas ali, não Deixa daquele jeito mesmo Eu não preciso tanto de pedra, tá ligado Isso aqui eu acho que já vai dar Já vai dar pra fazer bastante coisa Beleza, então vamos lá Fazer agora a nossa expansão de produção de placas de ferro Que a gente vai precisar Né E Depois, mano Tipo, pode parecer que a gente não tá precisando de placas de ferro Porque a linha tá ficando lotada A gente produção aqui tá ficando lotada de ferro Mas não É porque ela não tá rodando ainda Mas vai precisar E É porque na verdade eu vou dividir ela ali embaixo Né Agora Nesse instante Eu vou fazer a divisão da linha de produção Da produção de ferro ali Aí eu vou precisar dessa porcaria funcionando, né Todo mundo aqui funciona de boa Beleza, então Deixa eu colocar aqui Nossa, eu tenho que construir mais postes Eita porra Beleza, ficou pronto? Não Ficou não Aqui Ficou pronto Mano Mano, esses postes são muito ruins, velho Eu tenho que construir os postes melhor Tá parecendo favela De tanto fico passando aqui em cima Meu Deus, é a comunidade Ah, só que pra me destravar o outro Eu preciso disso aqui, ó Quinto científico 2 Tá vendo Tá vendo como uma coisinha trava tanto Ah, beleza Então agora a gente tem uma produção É, razoavelmente maior, né Acho que o dobro, né De ferro O que já vai permitir a gente dividir Então tá Agora sim a gente vai conseguir dividir Vamos aqui fazer esse esqueminha Vou aqui pegar mais um pouco Dessas esteiras Nossa, eu tenho esteira pra caramba, velho Deixa eu parar de pegar esteira Que eu já tenho enchido Uma outra e tudo ali de esteira, mano Daí a gente vai fazer isso aqui, ó A gente vai colocar ali Depois a gente vai colocar Não, não, não Não quero um separador Eu quero um Mas ter um túnelzinho Certo Daí a gente vai pegar esse túnel Colocar aqui Passar pra cá Daqui a gente vai construir Uma estradinha Aff, merda De poste, velho Esses postes vão começar A dar problema, mano Você vai ver Eu preciso liberar o outro poste, mano Pra economizar espaço E aí agora a gente tem aqui Muito bonitamente O nosso Nosso ferro Que a gente vai utilizar Pra fazer o bagulho ali Certo Eu decidi não Não chamar Essa esteira aqui, ó Pra cá Porque ela tem Engrenagem no meio Tá Então essa aqui Deixa só pra isso aqui E essa aqui eu já separo Ela vem só o ferro mesmo Pra produzir aqui Fica uma coisa mais organizada Vai por mim Você vai querer esse negócio Ser organizado, mano Que isso aqui dá uma dor de cabeça Do caramba depois Pra você organizar Apesar de que eu não sou Nada bom na organização Que diga-se de passagem É bom deixar bem claro Enfim Vamos lá A gente vai construir aqui agora Esses esqueminhas Bonito Beleza E pegar os nossos cabos Subir aqui E fazer isso aqui Pronto E aqui a gente vai construir Circuito elétrico Beleza Vamos ter aí agora Circuitos elétricos Vamos colocar Nossa Eu vou precisar de mais Na real Dá pra fazer um esqueminha Aqui, mano Tipo Eu queria juntar Esses dois Uma esteira só Mas vai dar trabalho demais Não rola não Da maneira que tá aqui Vai dar trabalho Mas depois A gente pode pensar No caso Beleza A gente vai botar Os dois ali Agora eu preciso De eletricidade Pra essa bodega funcionar Tranquilo Tá fazendo circuito elétrico Tá funcionando Eita, porra Isso aqui aumenta O bônus de dano Da bala Beleza Então tá Temos aqui agora Nossa produção De circuitos elétricos E Temos também As engarnagens E as placas de ferro Então a gente tem Em teoria Tudo que a gente precisa Pra fazer o que A gente quer Certo Só que agora A gente precisa De dar um jeito De tirar Esse esqueminha daqui E passar pra onde A gente precisa Que a gente precisa De ter esse negócio Em outro lugar A gente precisa dele aqui Primeiramente Eu vou tirar Essas esteirinhas daqui Certo Eu vou tirar Essas daqui Por enquanto E vou fazer O seguinte Cara Eu vou construir Uma segunda É Uma segunda esteira aqui Não sei mano Não Construir uma esteira comum Aqui ó Saca só Eu vou fazer Isso aqui Não 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 Aí beleza Vou fazer isso aqui E depois Eu vou ter que construir Um negócio desse aqui mano Que eu não queria Que é um Um inseridor de longo alcance Só que o problema Do inseridor de longo alcance Esse é o grande esquema É que ele não Não é muito rápido Então ele não vai conseguir Acompanhar a produção Talvez 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 acompanhe Enfim Vamos ver Vamos ver como é que vai Funfar aqui Esse esquema Cadê As esteiras Ah não Tem esteira pra caramba Aqui Beleza Então vamos lá Vamos colocar a esteira Aqui nessa bodega Eita porra Ah tá Tá certo Tá bom Coloca assim mesmo Beleza Então agora temos Circuitos elétricos Temos tudo que a gente precisa Pra fazer a porcaria De inseridor É isso que interessa Então Vamos construir aqui agora As máquinas de montagem Dois Certo Que a gente precisa Pra fazer Esse esquema Porque ele gasta 3 ingredientes Inclusive Esse é um Complicador Foda Mas deixa eu ver aqui No nosso inseridor O que a gente Necessariamente precisa A gente precisa De um circuito eletrônico Uma engrenagem E uma placa de ferro Então a gente precisa A mesma quantidade De todos os ingredientes Então a gente Na teoria Precisa do fluxo De entrada Eita porra Os bichos aqui O fluxo de entrada Do mesmo tanto Tá ligado De todos Então precisa De ser a mesma coisa Mano inclusive Deixa eu fazer Uma armadura aqui Pra mim Porque senão Eu vou morrer Tô vendo essa porra Se eu vacilar Aqui eu morro Rápido Inclusive Se os ataques Ficarem mais Um pouquinho Complicados Então meus queridos Amigos Deixa eu pensar Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer Aqui pra coisinha Ficar de boa Já sei Já sei Eu vou ter que fazer Assim Pra ficar tranquilo Eu vou fazer Assim Vou tirar Isso aqui Adeus Vou trazer Até aqui Caso a gente Queira Expandir a produção Fica mais de boa Agora a gente Vira aqui Faz essa curva Aqui Vamos pegar Isso aqui E vamos colocar Aqui Vamos ver Que agora Você vai Pronto Bonitinho Prontinho Então a gente Na teoria Temos Pronto A nossa linha Pra produzir Tudo que a gente Necessita Pra produzir Um bagulho Lá Que a gente Mano É pra você ver A gente fez isso Tudo Pra produzir Um negócio É meu amigo É do caralho Mesmo né mano Mas beleza Vamos lá Vamos colocar tudo Aqui Puxar mais uns Post aqui Pra quebrar Fazer uns gatos Aqui Beleza E vamos colocar Pra produzir Finalmente O insersor Prontinho Então agora Estamos produzindo Os insersores E esses insersores Precisam de ir Pra algum lugar Só que aqui Nesse caso Eu consigo ter Uma coisa melhor Porque aqui Eu consigo fazer Isso aqui Certo Porque Aqui Esse lado de cá Não tá sendo usado Então eu consigo Despejar toda a minha produção Ali O que fica bem mais fácil Pra mim Então Eu consigo utilizar Uma esteira só Pra fazer as duas coisas Entendeu Aí Depois aqui O que eu faço Eu coloco Um insersor Inteligente Aqui Certo Vou colocar ele aqui E Depois eu coloco Uma esteira E Pra me construir O outro negócio O kit lá Kit 2 Eu preciso do Insersor E esteira Beleza Então Eu vou fazer Um bagulho Bom aqui Pra economizar No espaço Pelo menos Tentar Seguinte Eu vou Construir aqui Uma esteirinha Dessa E Aqui já pode Colocar já Pra pegar O Insersor E vou Construir um túnel Que vai Sai daqui Ele só Vem até Aqui Que merda Que Posta Ele só Vem até Aqui Ele não Vem até Aqui Ah Enfim Por enquanto Se a gente Precisa de Aumentar A produção A gente Vai ter Problemas Mas Por enquanto Vai quebrar O galho Depois A gente Vai ver Como é Que a gente Vai fazer Ali Eu falei Pra vocês Que eu não sou Boa em Organização Eu acho Que eu já Disse Isso Então Que fique Bem claro Porque eu não sou Mesmo Enfim Agora a gente Traz pra cá A gente Pega Essa esteira Que faz Assim Essa aqui Vem aqui Pronto Finalmente Temos O nosso Querido Todos os Ingredientes Que a gente Precisa Para construir O que a gente Quer Agora a gente Vem pra cá Aqui Agora a gente Pode construir Os Nossos Queridos Negocinhos Libritinhos Que pode ser Dos comuns Mesmo Os montadores Comuns Isso aqui As máquinas As máquinas De montagem Nível Nível 1 E aí A gente Vai produzir O bagulho Lá Meu Deus Falei pra vocês Que a coisa Não é fácil Falei E não é Mesmo Não é fácil Não é fácil Mesmo Moleque Então Então Beleza Aqui Agora A gente Coloca Os Rapidões Mesmo Coloca Eita Porra Cliquei Errado Coloca Aqui Para produzir Os Kit 2 Obviamente Depois Eu vou aumentar A produção E Opa Vou precisar Aqui também E Olha o tanto Que demora Tá vendo Mesmo Tando na Máquina De montagem Demora demais Tá ligado Deixa eu ver Velidade de produção É Eu posso construir Isso aqui Verdade Ele aumenta Velidade de produção Mas por enquanto Não Depois eu Substituo É só Substituir É só Clicar por cima Pronto Já substituí Tá vendo Nem perde O ritmo Foda-se Eu já vou usar Isso aqui Pronto Para eu fazer Essas máquinas De montagem Eu preciso Vou fazer o máximo Que eu conseguir Aqui já Porque aí Já fica Já fica no estoque Essas coisas A gente faz na mão E agora A gente precisa De tirar o que vai ser Produzido aqui E passar pra cá Aí é simples A gente vem aqui Como a produção Desses recursos É bem lenta A produção deles É lenta pra caramba A gente pode Construir o braço lento Porque Bem A produção é lenta Então O fluxo de saída De produtos Não vai ser alto Tá ligado Então pode ser O braço lento mesmo E a gente não precisa De uma reposição De estoque De estoque Aqui na esteira Muito rápida Então tá de boa Aí pronto Acabou moleque Agora é só fazer Isso aqui ó Eu vou usar Os insertores comuns Mesmo porque Não precisa ser rápido Porque a gente economiza Um pouquinho de energia Prontinho Tá aí Coisa bonita Pra vocês Conseguimos fazer A nossa primeira linha de produção Um pouco mais complexa Digamos assim No joguinho É moleque Muito doido Né mano Mano Olha o tanto Que a gente teve que fazer Olha o tanto de coisa Que a gente teve que fazer Pra produzir um bagulho É muito grotesco O bagulho é muito exagerado É foda Mano É foda Pra caramba Inclusive Isso aqui facilita A nossa vida Porque tem como A gente ficar pegando Insersor Né Agora Tem como ficar pegando Estradinha aqui E tal Se a gente precisar Então acaba ajudando Também Não é tão ruim Isso não Deixa eu pegar Aqui esses negocinhos Pra ajudar Eita porra Os caras estão Me atacando Pra tudo quanto é canto Aqui Mas está de boa A gente está conseguindo Porque eu quero construir Mais um laboratório Certo Vou ver se eu consigo Construir bastante Laboratório aqui Pra andar mais rápido As coisas aqui E tal Mas enfim galera Eu acho que Estamos Estamos no fim Desse episódio Né Cara A gente conseguiu Fazer os bagulhos Aqui Eu nem pensei Que ia dar Fazer tudo no episódio Apesar de o episódio Ser quase meia hora Mas deu Então é isso aí galera Eu vejo esse vídeo aqui Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar Seu like Ação favorita Se inscreve De curtir Compartilhar Esse vídeo Na página do facebook Do canal Que tem na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixem novos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigado Beleza a todo mundo Valeu Até a próxima Fui